Olá, tudo bem? Vou aqui contar para vocês uma pequena história, uma retrospectiva das formas de negociação que houveram e formas de pagamento. Lá pelos anos 3000 a.C., onde a moeda não existia, como as pessoas que tinham vontade ou que tinham interesse de algum produto que estava no poder de outra pessoa, e ela tinha duas alternativas. Uma era roubar o produto, a outra era trocar por algum outro produto. Esse mecanismo foi dado o nome de escambo, a troca de produto por produto. Mas ele não durou por muito tempo. Ele foi substituído porque, muitas vezes, não havia interesse, ou não era o mesmo interesse do comprador com o vendedor. Por exemplo, eu tinha um par de sapato e estava interessado na camisa do seu Augusto. Levava o par de sapato e o seu Augusto não se interessava pelo meu sapato e o negócio não saía. Então, ao decorrer do tempo, eles criaram uma moeda de troca. E como é que era essa moeda? Eles selecionaram alguns produtos para que esse serviço de moeda de troca. Exemplo, lá na época eles criaram o sal como moeda de troca, que deu origem à palavra salário de hoje. O metal era a moeda de troca, a faca, a concha, discos de pedra, gado. Então, tinham vários produtos que... Por que moeda de troca? Essa era a moeda de troca. Porque era um produto comum. Todas as pessoas gostariam de ter esse produto. Então, eu pegava o meu par de sapato, trocaria lá por dois quilos de sal, e chegava até o seu Augusto e comprava a camisa dele em troca desses dois quilos de sal. Isso foi lá pelos anos 3000 a.C. Lá pelo século oitavo, a.C., eles desenvolveram um outro processo. Eles trocavam, misturavam prata com ouro. Faziam a pesagem e estabeleciam o valor daquele produto. Então, fariam a negociação. Aí, eles conseguiram fundir esse ouro e prata, criaram uma moeda. Toda vez, eles tinham que pesar essa moeda. Logo depois, mas que os gregos tinham uma certa facilidade para cunhar as moedas, eles começaram a estabelecer o peso da moeda. Então, ali, na moeda, já estava impresso o peso, já eliminaram o fato de ter que pesar a moeda. Então, já não precisava pesar a moeda. A moeda já tinha o seu valor estabelecido. Então, surgiu uma outra alternativa. Como levar essa informação a outros povos, né? Isso foi através dos comerciantes, que viajavam de um território para outro, de uma região para outra, levando a técnica da comercialização via moeda. que levavam as moedas e levavam a técnica de fundir essas moedas. Assim como os conquistadores da época, como Alexandre Grande, nas suas batalhas, nas suas conquistas ou suas colonizações, ele conquistava regiões, levando a sua política, a sua forma de negociar, o seu comércio e, com ele, a construção das moedas. Foi dado, mais tarde, foi os chineses que desenvolveram o papel. Então, desenvolveram a moeda papel, o dinheiro, o dinheiro em papel. Aí, foi um grande passo na conquista do comércio. Mas, essa moeda, esse moeda papel, ficou preso na mão dos chineses porque eles escondiam a técnica de fabricar o papel. Então, isso levou mais tempo para ser desenvolvido. Aí, nós começamos já a passar para o nosso mundo, né? Que já estamos com as moedas semelhantes às nossas, o papel, a moeda papel e começamos a entrar no mundo digital, no nosso mundo. Esse mundo que, hoje, nós acordamos já de forma digital, né? Nós trabalhamos de forma digital, estudamos de forma digital através dos nossos books, tablets, celulares. E como é que é feita a forma de pagamentos? Também, na forma digital, via computador, via cartão de crédito. Lá, pelos anos 2002, já o celular começou a fazer transferências financeiras. Aí, logo depois, já veio o relógio fazendo transferências financeiras, pagamentos. Agora, já temos a pulseira, o anel. Enfim, nós estamos... Nossos carros estão com um percentual muito alto de técnicas digitais embarcadas. E agora, em 2009, um japonês, Satoshi Nakamoto, desenvolveu a moeda digital. Além de digital, ela é virtual. Você não tem a matéria, você não pega na moeda. Você sabe que tem, mas não está no bolso, não está na sua carteira. Isso é uma... De certa forma, nós estamos totalizando o nosso mundo no digital. Por exemplo, nós temos formas de pagamentos, com senhas. Agora, já temos impressão digital, reconhecimento facial. Então, logo depois, logo em seguida, nós não vamos mais precisar de senhas. Isso vai estar... Você chegou perto do objeto digital, você já está identificado. E com essa moeda digital, nós estamos tentando fazer um teste, talvez, no mundo, para totalizar o mundo digital. E essa moeda foi construída, foi desenvolvida em 2009, pelo japonês. E o nome dessa moeda chama-se Bitcoin. Bitcoin. Marque bem esse nome. Porque ela está chegando ao Brasil trazendo poucas informações, mas ainda estamos estudando, estamos observando. Caso você tenha a sua opinião a respeito do Bitcoin, nós, da Zanirat Audiovisuais, estamos estudando a possibilidade de iniciarmos uma comercialização via essa moeda, essa moeda virtual, essa moeda digital. através do nosso consultor, José Augusto, a Zanirat está se organizando, se preparando para vir a negociar seus produtos com o Bitcoin. e assim facilitando a vida do nosso cliente. E gostaríamos que você também expressasse isso. Qual é a sua opinião a respeito dessa moeda ou da Zanirat Audiovisuais? Começar a iniciar uma comercialização, uma negociação com essa moeda que está hoje mostrando que tem uma valorização de 400% ao ano. Ok? Isso é o que o mercado está informando. Agora, o seu José Augusto vai trazer para nós mais detalhes, mais informações, estabelecer regras para como negociar e comercializar com esse produto. Ok? Aguardo a sua informação e ficaremos à sua espera para que possamos também contar com a sua opinião a respeito dessas moedas. Ok? Muito obrigado. Um abraço. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma